E a polícia de Jales investiga a morte de uma mulher transexual que estava desaparecida desde a última quinta-feira. O corpo dela foi encontrado ontem. A repórter Priscila Andrade tem ao vivo as informações pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. Olha, esse caso ainda está cercado de muitas dúvidas e é por isso que a Polícia Civil de Jales abriu esse inquérito para investigar a fundo e resolver o que aconteceu com esta mulher de 43 anos chamada Grace Kelly. Grace Kelly era considerada desaparecida desde quinta-feira passada, já que os amigos deram um alerta nas redes sociais. Mas o corpo dela foi encontrado ontem em um avançado estado de decomposição. Esse alerta foi dado pelos vizinhos. Perceba que o corpo dela foi encontrado em um terreno baldio, um terreno secado, um terreno residencial, porém com uma mata muito alta e o corpo dela foi deixado nesse canto, ao fundo desse terreno. Como os vizinhos reclamaram de um forte odor, um odor característico dessa circunstância, a polícia foi chamada, constatou que se tratava de um corpo, foi identificado posteriormente e já foi chamada a equipe criminalista que colheu em loco algumas evidências que vão ajudar a colaborar neste inquérito para resolver este caso e saber em que circunstâncias Grace Kelly foi morta ou foi deixada nesse local. Nós apuramos até o momento que, segundo a polícia, não havia neste corpo sinais de violência. O SBTinterior.com, a nossa plataforma, também apurou que Grace Kelly pode ter sido vítima de um mau súbito devido ao consumo de drogas, mas isso é uma linha de investigação que a polícia está levando em consideração, entre outras, já que ela tem 30 dias aí para concluir esse inquérito ou então prorrogar esse caso. Quando os amigos souberam da morte de Grace Kelly, teve uma grande comissão pelas redes sociais. Vale lembrar que Grace não morava em Jales, ela estava de passagem, ela morava em Dulcinópolis, em São Paulo. O corpo dela foi descoberto ontem, um dia após o Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro. Jéssica? Tá certo, Priscila. Obrigada pelas informações.